Meus amigos, eu cometi um pecado agora, viu? Meus amigos, tô aqui agora abastecendo o caminhão Uma bomba aqui, outra bomba lá, ó Vamos abastecendo o caminhão Olha aí, ó o dinheiro indo embora, ó Eu perdi meu dinheirinho Não, não, esse dinheiro aqui vai me trazer mais dinheiro, se Deus quiser, em nome de Jesus Você vê aqui, ó, o diesel tá 3,64 Tá vendo? Só que eu vou pagar menos, vou pagar 3,45 É, que agora eu tô com um aplicativo aí que dá um descontinho bacana Então, na bomba tá 3,64 Eu vou pagar 3,45 Bom demais, hein? Olha o bichão bonito, ó Ó Bonitão, ó Que que é isso, hein? Olha o outro Isso aqui é um desfile de máquina, minha menina, ó Que que é isso aí? Só máquina, menina Só máquina Olha o outro aí, olha o outro aí, olha o outro aí O redneck, eu acho que é isso aí, né, não? Acho que o redneck é isso aí, ó Olha lá, bonitão também, ó Eu acho que é isso aí Enquanto isso, tá ali o guincho, ali, ó Guinchando um O outro ali, ó É o outro não, que ele é o Peterbilt O Peterbilt Vamos lá Não sei se ele tá deixando aí ou se ele tá levando, não sei Tá deixando aí, não sei Sei lá É isso aí, meus amigos Ó um volvão aí, ó Ó esse volvão azul aí, ó Azul claro Qual que é mais bonito? Eu acho o meu azul mais bonito, ó Ó Eu acho que o meu azul aqui é mais bonitão Eu acho Não sei vocês, eu acho Capitão América aqui mais bonito Ah, garoto Pois é, meu povo Isso aí Vamos aqui abastecer e seguir pro Michigan Temos que ir pro Michigan Eu tava olhando ali Não vou poder chegar hoje lá Não vou dormir lá no No local hoje Não vou conseguir dormir lá Vou ter que dormir um pouco antes Mas tudo bem O delivery lá é das sete da manhã Até as três da tarde Ó Peterbilt aí, bonitão, ó Que que é isso? Hã? Olha aquilo ali Ó aquele tanque ali, ó Olha tudo que ele é bonito Bonitão também, hein? Que que é isso aí? Só tem caminhão bonito aqui nesse país, rapaz Mas é isso aí, meus amigos Deixa eu ver aqui se já parou aqui a bomba Uma parou ali Do outro lado ali já Aquela lá já parou, ó Aquela ali já deu uma parada, ó Mas essa aqui ainda tá continuando, ó Podia parar logo, né? Olha lá, ó 600 conto já tá indo embora, ó Ainda vou ter que colocar o DEF Que eu não estou suportando mais O DEF é o tal do Arla, né? Arla Mas ainda vou Acho que vai dar Vai passar de 600 Que eu ainda vou dar uma Calibrada ali ainda Aqui ainda vai mais um pouquinho Aqui nessa bomba aqui, ó Aqui ainda vai mais um pouco A outra também vai mais um pouco Então Eu gosto de completar Deixar babando Já coloquei o DEF Deu 26 dólares 7 galões Deu 26 dólares Eu consegui parar certinho, ó Já tô quase um bom frentista Eu queria ser um frentista Coloquei o DEF aqui Agora eu tenho que ir lá dentro Pegar o recibo Né? E Ó Fizou uma buzinar, ó Ah, garoto É, meus amigos É, eu acho que eles estão levando O Pelerbilt aí, ó Estão levando Estão carregando É triste, viu? Se for de uma empresa grande O bicho parece estar novo, olha Tá novo, cara Se for de uma empresa grande Aí, meu amigo Isso aí não é nem Não faz nem coste, cara Agora, se é uma empresa pequena Ou é de uma pessoa só, né? Aí dá Aí fica com dó Aí, ó Pra carregar Os carros elétricos, ó Tá vendo? Eu nunca vi esse trem aqui Assim, já vi, né? Mas eu nunca Ah, ó o preço aí Vamos ver o preço Vamos ver o preço aqui Ih, né? Tá descreendendo Ó, tem esse aqui Diferente, ó É, meus amigos Mas eles estão aqui Em construção aqui, ó Então eu não sei como é que O pessoal vai parar aqui Pra Pra abastecer Meus amigos Eu tô em duas Tô numa dúvida aqui lascada Não sei se eu como ali no No McDonald's Aqui Ou se eu como no McDonald's aqui, ó Aqui tem um McDonald's E eu não sei em qual que eu como O que vocês acham? Fala aí pra nós Fala aí Não sei em qual dos dois que eu vou comer Queria comer Queria comer feijãozinho com arroz, né? Mas Mas, porém, entretanto Todavia, contudo No puedo No puedo No puedo Aqui não tem Então, paciência Vamos lá Pegar o recibo Meus amigos Eu arrumei o editor bom, viu? Legal Hoje é sábado 11h21 da noite Tô aqui em casa Com a minha família De boa Ele me manda uma mensagem Dizendo que tá faltando Um vídeo dos abraços Tem base um negócio desse? Mas ele tá aí Correto Ele tá aí correto Porque eu tenho que gravar mesmo, rapaz Ó, o primeiro abraço de hoje É o seguinte Primeiro abraço vai pro Josué Josué Souza De Salvador Bahia O outro abraço Vai pro Júnior Vasconcelos Ele disse que não perde nenhum vídeo Do Nandinho Ele é lá de Lençóis Paulista São Paulo Júnior Vasconcelos Valeu, meu brother O outro abraço Vai pro Luiz Tomás Luiz Tomás Ou Tomás Ele é de Criciúma Santa Catarina Mas ele tá acompanhando a gente Lá da Europa Não sei qual país não Mas ele disse que tá na Europa E ele é de Criciúma Santa Catarina Os vídeos tá chegando lá na Europa Que que é isso Mais um abraço aqui Esse abraço aqui especial É pra dona Rejane Eagleton Eagleton Rejane Ela disse que ela é mãe de caminhoneiro Caminhoneiro aqui nos Estados Unidos Mas ela tá em Campinas, São Paulo Manda um abração pra senhora aí Muito obrigado Tá acompanhando os vídeos E vou mandar mais um vídeo aqui Mais um abraço aqui Pro meu primo O Andri Ellison Lá de Goiânia Ele é o maior São Paulino Que eu conheço, rapaz Depois de mim Claro que eu sou o maior São Paulino Que existe Mas o meu primo É um São Paulino E carteirinha, rapaz Apaixonado no São Paulo Um abração pra você, meu primo E é isso aí, meus amigos Se você quiser um abraço Deixa comentário aí, ó Falando o seu nome E o nome da sua cidade Que nós vamos mandar um abraço pra você Beleza? Agora deixa eu ir ficar com a minha mulher Porque a mulher tá brava ali, ó Agora você tá em casa E fica gravando vídeo Que negócio é esse? Por quê? Não acredito Tô doido, meus amigos Fala pro meu editor aí Porque eu tô doido Que estamos apoiando a mulher aqui, bicho Então, meus amigos Já peguei o recibo aqui, ó E vocês viram aí Que eu abasteci lá Deu 694 dólares, né? É, 694 dólares Eu já recebi aqui O text message aqui Do aplicativo Dizendo que eu Paguei somente 656 dólares É, meus amigos Mais ou menos 37 dólares Acho que é isso Que tá escrito lá no Lá na mensagem Mas eu vou deixar aqui Pra vocês verem É 37 dólares De De Desconto Bom demais Bom demais, véi Absurdo Bom, absurdo Quase 40 dólares De desconto Pra uma abastecida dessa Bom demais, hein E aí eu paguei 26 dólares De 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 A parte Porque esse aplicativo Só dá o desconto No Ah No diesel Não 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 No 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 DEF É, não é uma empresa grande Davis Na companhia Acho que não é uma empresa grande, não É, que Deus abençoe eles, né? Deus abençoe ali Que o prejuízo Não possa Possa não ser tão grande Né? É isso aí, meus amigos Vambora Vambora Aliás Vambora não Eu tô com fome, hein? Vou parar ali E vou comer Já decidiram aí McDonald's Ou Wenz Fala aí Meus amigos Eu cometi Um pecado Agora, viu? Uma coisa que eu sempre odiei Que os outros fazem Que os outros fazem Eu fiz agora Mas Sem raciocinar Eu não raciocinei Pra isso Que Sei lá Eu tava aqui Falando com vocês Gravando o vídeo E Preocupado Em lá pegar o recibo Lá dentro E tudo mais Eu não raciocinei Pra isso Sabe o que que é? Aqui é o seguinte Quando você termina De abastecer O certo é você Puxar o caminhão Pra frente Pra Liberar a vaga Pro outro caminhão Que vai vir Pra ele Abastecer Pra ele não ficar ali Esperando muito tempo Apesar de não ter Ninguém atrás de mim Não tem ninguém Atrás de mim Mas Isso não é correto Se fazer Então O Nandinho Errou Eu errei 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 E eu não gosto De fazer isso Não gosto Não gosto Eu já xinguei Muita gente Porque Porque a gente Tá ali esperando E o cara desaparece O cara vai tomar banho O cara vai Sei lá E a gente tá ali Esperando pra abastecer E o cara Rapaz Olha que bichão bonito Ó Não Olha aí Ó Olha que bicho bonito Fala aí Fala que não é bonito Cê tá doido Hein Ó o outro Rapaz Ó o outro Ó o Black Dog Do Redneck Agora é o Black Dog Do Redneck Ó Não É o Black Dog Do Redneck Acho que o teto é mais alto Mas é tão bonito Quanto Então meus amigos Eu não gosto De fazer isso Eu tava olhando aqui Porque Não que eu puxei E fez um barulho ali Eu fiquei Veraco Mas não é nada não Não é nada não Eu acho que não Vou parar ali Agora o cara aqui Me fechou aqui O guincho tá me atrapalhando Não dá pra fazer a curva aqui Vamos embora Acho que eu vou parar ali Naquela vaga ali Ali na frente E vou vir comer Né Acho que eu vou comer ali No McDonald's mesmo Igual gente Vou sentar lá E vou comer igual gente Acho que eu vou fazer isso Cala a boca Cala a boca Olha aí Que bonitão Esse tanque aí Azulão Olha aí Olha aí Fala que não é bonito Olha que máquina Olha que máquina Olha Que bicho bonito Rapaz Você tá doido Agora você saiu Né Agora você saiu Me arrebenta De jeito Olha aí Meus amigos Eu tô manobrando aqui Mas É só máquina Olha Rapaz Olha lá O tanque Acho que ele passou Enganado Ele vem por aqui Agora ele tá dando ré Acho que ele passou Enganado Ele não queria Vim por aqui Entendeu Acho que ele pensou Que ali Entrava ali Entrava por ali E dava a volta Pra poder Sei lá Lá pra frente Não sei Olha só Que caminhão bonito Olha aí Pensa Olha que caminhão bonito Que que é isso Isso é bonito Com força Isso é bonito Isso aqui meus amigos Olha esse tanto Ele é bonito Olha que bonito Esse caminhão Hã? Top Viu? Top demais Muito lindo Bonito demais Esse caminhão Show 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 Vai Rapaz Aí sim Viu? Muito 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 Mas eu vou falar um negócio pra vocês Eu acho bonito É bonito Não tem como não achar um caminhão desse bonito Mas Eu prefiro conforto Do que a beleza Eu prefiro Tá dirigindo um Volvo Um T680 Um Freightline Cascade Eu prefiro mil vezes Do que tá dirigindo um clássico desse aí Porque não tem conforto Não tem conforto Pode ser bom de motor Pode ser até econômico Apesar de que eu já ouvi falar que não tem nada de economia Mas Eu prefiro um caminhão desses aí Por fora é bonito Mas por dentro É muito apertadinho E aí eu fico imaginando Porque eu sou nanico Eu sou baixinho Né? Talvez aí vocês que não me conhecem aí Talvez vocês olham assim pelo Pelo vídeo E acham que eu sou grande Teve gente que já me encontrou E falou que achava que eu era grande Então assim Eu sou nanico É Se eu me acho É Muito grande dentro do caminhão desse Se eu acho apertado Lá dentro Imagina esses caboclo Que é muito maior do que eu Rapaz Eu acho que esses povos Passam muito sofrimento ali dentro Mas Dizem que é bom pra dirigir Eu já dirigi um Pirewilt Eu trabalhei com o Segonha Aquele Pirewiltão lá Clássico lá de Segonha Carrega 9 a 10k E Ah Esqueci de falar Escolhi o McDonald's Estou comendo McDonald's Esses dias agora eu comi no Endes Então assim Eu já dirigi esses Pirewilt aí Clássico aí Mas E eu não gostei não Muito apertado Muito apertado É Vamos aqui pedir um Vamos pedir aqui uma comida Se é que isso aqui E pode ser chamado de comida Porque Eu gosto sempre de pedir a mesma coisa Eu sou um cara que Não gosto de ficar muito trocando não Sou muito fiel às coisas Então Eu vou pedir aqui o O Quartal O O O O Este Este aqui O O O Double O O O O O O Combo Miriam E aí eu vou pedir um Um rice Isso aí, só que aí eu gosto de Eu ainda gosto de mexer no sanduíche Porque eu gosto de tirar aqui Eu não gosto de onions E não gosto de jeito nenhum Não gosto nem do cheiro Não gosto nem do cheiro Desse pickles Pickles não é comigo Entendeu? Então tirei E aí eu vou colocar Bacon E vou colocar Alface E tomate E Maionese Pronto Vamos ver Ficou 100 anos Um bacon Sem picos Ok? O queijo Tá tudo certo Agora 14,83 É Ó YouTube 16,46 Isso aí meus amigos Vou pagar Aqui mesmo O table vai ser Fortify Ok? Fortify Ok Agora vamos pagar Espera um pouquinho Galera Saiu Meu amigo Que que é isso Hein? Bora comer Meus amigos Acabei de comer Aqui agora Agora é lá pegar o caminhão E E acelerar E acelerar Tem mais ou menos aí Umas 8 horas Para dirigir Pelo menos Aqui nesse posto aqui Eu vou te falar Parabéns Que só tem máquina Olha ali Vamos lá É um caminhão mais bonito Que o outro Olha aí Que que é isso Hein? É isso aí Meus amigos Vamos Para Michigan Lá vai estar frio Rapaz Eu já olhei aqui Está frio lá Viu? Muito frio Na cidade que eu vou Está muito frio Mas daqui para lá Só vai diminuindo Porque eu vou subindo Estou subindo o país Então só vai diminuindo A temperatura Paciência Paciência Aqui já está frio Imagina lá Mas Isso aí Faz parte Faz parte Se a gente parar O país para É Mas sim Viu As Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.